Olá, Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé! Ombro, gelipé, gelipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Ombro, gelipé, gelipé! Agora, sem cabeça e nem ombro! Gelipé, gelipé! Gelipé, gelipé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Gelipé, gelipé! Agora, sem cabeça, ombro e joelho! Pé e pé! Pé e pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Pé, pé! Agora, sem cabeça, ombro e joelho! E se é bem! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Agora, sem cabeça, ombro e joelho! Olhos, ouvidos, boca e nariz! 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 Tchau, tchau. 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 Parabéns. Tchau, tchau. 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 Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça que o dia já vai começar É hora da escolinha, é hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando, corre, corre, corre que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha, vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lato sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, 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 au Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre minha de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe minha mão Au 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 Miao, miau, miau 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 Au 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 Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Tira amile seus bichinhos A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a tai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da mina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a mina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do truco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o truco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Mamãe e papai Assistindo Giramili Os seus filhos aprendem Sobre diferentes culturas E países Diversão garantida É com a Giramili Mili Mili beijos pra você Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A Giramili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A Giramili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau Pau A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa, vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa, vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa, vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa, vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco tingonça Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco tingonça Gira Mili, Gira Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar Pra brincar, pra brincar Ta e ti, ta e ti Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nini e Tuco Cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Giramili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili, Mili, beijos pra você Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com a Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a Giramili Com a Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, vem cá Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Tchau Tchau Tchau, tchau.